Esta é uma música sobre a esperança e sobre não desistir. Eu gostaria de pedir ajuda a Gigi. Gigi. Olá, olá, olá! Olá, Peter! Olá, galera! Bom, é uma honra para mim estar aqui neste palco, vendo todos vocês. Eu estou aqui porque o Peter Gabriel me pediu para dividir com vocês um recado em português sobre uma organização que é muito importante para ele, que ele apoia e que ele quer o nosso apoio aqui nesta noite. É o seguinte, em um longo conflito em alguns países da África, principalmente Uganda, e Congo, existe um exército chamado LRA, ou Lords Resistance Army, que recruta crianças e faz com que essas crianças tenham que lutar e cometer atrocidades. Mesmo quando elas conseguem escapar, essas crianças têm medo de voltar para casa, inclusive por retaliações desse exército. Mas, existe uma organização chamada The Voice Project, criada pela Anna Gabriel, filha do Peter Gabriel, e pelo Hunter Heaney, que usa o rádio para mandar um recado para essas crianças de que elas são amadas e são aguardadas em seus lares. A The Voice Project está tendo resultado, muitas crianças estão voltando para casa, mas a gente quer que mais e mais crianças encontrem esse caminho. Então, o Peter Gabriel vai nos ensinar nesta noite como falar, volte para casa, na língua do Congo. A gente vai gravar isso, vai mandar para as rádios do Congo, que vão transmitir essa mensagem, para as crianças de lá saberem que o mundo todo está vendo esse problema, que essas crianças são amadas e que elas são aguardadas por suas famílias e em suas casas. Peter Gabriel, queria agradecer pela honra de fazer parte desse momento, em nome do Multishow, junto aqui com todos vocês. Muito obrigado. Agora você tem que nos ensinar como dizer isso. Venha para casa. Se pudermos ter o tanto de luz como pudermos, por favor, falem comigo. É Du Paco. Du Paco. Então, um, dois, três. Du Paco. Ok. Mais uma vez. Um, dois, três. Du Paco. Muito obrigado.